Na MGC 259, em governador Vladários, um homem de 42 anos, ele ficou ferido depois de bater de uma batida entre um caminhão carregado de tintas, tubos e conexões e uma carreta de leite vazia. O caso foi registrado entre os distritos de Santo Antônio do Pontal e Santo Antônio do Porto, que faz o que está nesse trecho também aí, né? É misericórdia. No local, a vítima já estava sendo socorrida pelo corpo de bombeiros com suspeita de fratura na perna esquerda, escoriações nos braços, pernas e mãos, né? E sentia dores na coluna e na cabeça. É uma pancada, a pessoa é sacudida toda, né? Então foi encaminhado pelos bombeiros ao pronto-socorro de governador Vladários. O acidente ocorreu depois que um dos veículos entrou em L, né? É aquela frenagem brusca, né? Que o caminhão aciona os freios aí. Trânsito está lento, freio de uma vez, aí o caminhão vai embora. Dá esse chamado L, né? E aí depois disso, então... Inclusive o trânsito estava lento porque tinha um buraco na pista, né? Essa manobra fez com que a carreta ocupasse ambos os sentidos da via, obrigando, então, o condutor do caminhão, que vinha em sentido contrário, a sair da pista, né? Para não colidir com a carreta, que seria muito mais danoso, né? Ao sair da pista, o caminhão caiu em um barranco. Local difícil acesso, como a gente viu na imagem. É outra imagem que mostra aí, né? Não sendo possível verificar se houve, então, vazamento de tinta. Que é outro problema, né? Que é outro problema, porque vai que tem curso d'água ali, né? Segundo o condutor, não se trata de produto perigoso e no local não há nenhum curso d'água que pudesse ser atingido. Aí o condutor falou, então... Está falado, né? É, acidente na MGC 259. Esse trecho, gente, isso é perigoso, isso é perigoso. Vai daqui até Santo Antônio do Porto sem nenhum acostamento. É impressionante. Como que se constrói uma rodovia dessa forma? Não tem um ponto de acostamento. É, porque se tem um acostamento, é uma forma que o condutor que vem na outra mão de direção pode tentar um escape, né? Só prejuízo.